Pessoal, boa tarde, bom dia, deixa eu arrumar aqui, me arrumar aqui, só eu vou ensinar vocês a fazerem um bolo de arroz, tá? Bolo zero glúteo, zero, hein? Ele vai crigo só na hora de untar fogo, tá bom? Se tivesse uma outra maneira de untar sem crigo seria bom, mas ele vai crigo nessa hora, tá? Então vamos lá com três ovos, replicador, meia xícara de leite, meia xícara de óleo, usem essa xícara aqui de 240 ml, tá? Uma xícara de açúcar, vamos bater aqui um pouquinho, essa misturinha. O Santiago tá ali só esperando, pessoal. Pronto, o polvo bati só pra misturar, agora eu vou acrescentar duas xícaras de arroz e chapar de molho, desde de molho de um dia pro outro, mas se você não tiver tempo pra isso, pra acelerar esse processo, você pode botar uma água pra esquentar e deixar de molho o seu arroz ali por aí um bom tempo até ele amolecer, tá? Vamos acrescentar aqui essas duas xícaras de arroz aqui, é essa mistura. O queijo parmesão e o coco a gente acrescenta daqui a pouquinho, tá? Então vamos aí recapitulando, três ovos, meia xícara de óleo, meia xícara de leite, uma xícara de açúcar e duas xícaras de arroz molhar, de molho de um dia pro outro, ou do jeito que eu disse pra vocês. Vamos bater isso aqui por aproximadamente cinco minutos, tá? A gente vai pausar o vídeo e daqui cinco minutos a gente volta. Pronto, pessoal, passado aí os cinco minutos, a gente abre aqui, a mistura, gente, é uma mistura líquida, não é uma mistura grossa, tá? Agora eu vou adicionar aqui, é, uma, um pacotinho de queijo parmesão, gente, de 40 gramas. A gente vai abrir ali pra mim, ela devia ter colocado pausa no vídeo, mas não botou, né, gente? Erro de gravação. Ó, gente, ela lá atrás, vocês estão vendo? Ela lá atrás. Eu fui pegar aqui. Ó, um pacotinho de queijo parmesão, tem que ser queijo parmesão, tá? E umas xícaras de coco salado pra dar um gostinho melhor a esse bolo. Pense no bolo maravilhoso. Pegue aqui. É bom. É bom. Tampa. E bate mais um pouquinho. Pronto, pessoal. Por último, a gente adiciona agora o fermento. Coloca aí uma colher ou meia colher de fermento. Se colocar meia também faz o mesmo efeito, tá? Eu vou colocar só assim, ó. Meia colher. Dá o equivalente quase a uma, né, mas... Pronto, batido. O forno já tá pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente 5 minutos, 10 minutos, que tá ligado lá. Vejam aqui a consistência desse líquido. Olha aí, ó. Vou colocar ela pelo meio, porque ele cresce um pouco. E o que sobrou, eu vou colocar aqui nessa outra, que vai dar um pouquinho menor. Então, o bom é que ele vai sair mais rápido, poder comer mais rápido. Gente, essa receita é uma receita fácil e vinda, maravilhosa, tá? Daqui a pouquinho eu mostro o resultado pra vocês. Pronto, pessoal. Depois de aproximadamente 30 minutos, porque esse é um bolo que assa muito rápido, tá? Tá aqui já prontinho. Ó, quem deu um aro 15 cheio, né? Se tivesse colocado mais um pouco, seria bom, mas... Esse não é pra venda, mas se vocês quiserem vender, vocês podem fazer um aro 25, que dá certinho, tá? O aro 25, esse é o aro 15. Olha, depois de assado. Olha que beleza, que maravilha. Vamos desenformar, tá? Olha, Jéssica, eu vou desenformar todo o tempo. Uh, vou ver se solvou bem. Ê, Kalini, você tá de parabéns. Obrigada. É, Kalini. Pronto, gente. Olha que delícia. Bolo... Por quê? Bolo de arroz. Extremamente espetacular, ó. Um bolo bem fofinho. Deixa eu cortar esse aqui pra vocês verem de pertinho. Esse aqui é pra mim comer, tá, gente? Olha só. Olha a textura. Gente, é um bolo zero trigo. Kalini tá no vapor, tá? Tá testando esse cafézinho pronto lá. Gente, com cafezinho pra tomar café, não tem coisa melhor. E a dica de venda pra esse bolo de arroz, se você for vender uma receita inteira dessa, né? Que vai dar um bolo aí, aro 25, venda por 30 reais. Não precisa cobertura, tá? É um bolo de arroz pra tomar café. Agora eu tenho uma dica pra vocês. A hora que forem untar a forma, vocês coloquem canela. Untem normal e misturam a canela no trigo, tá? Misturam a canela no trigo e coloquem aqui que, ó, fica 10. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês curtam meus vídeos, que compartilhem. E vamos ficar, finalizar esse vídeo com essa imagem aqui. Peraí, deixa eu pegar os dois. Com essa imagem maravilhosa. Beijo, meus amores. Fui. Tchau, tchau.